Lui na favela, com o bonde dos cria Lui na favela, com o bonde dos cria O trepla no pau da safada, mostra que você nem é fraca Dá pra dropa do mano, tu tem que tá preparado Que os amigos pega bolado, cê daça tapou na cara Fode tua buceta, te deixa anapaixonado Bota passo do balão, deixa elas meque Na onda que elas pede, na onda que elas pede Me bota, me soca, me empurra e mete Vai patrão, faz o que a sua puta pede Me bota, me soca, me empurra e mete Faz o que a sua puta pede Me bota, me soca, me empurra e mete Vai patrão, faz o que a sua puta pede Na onda que elas pede, na onda que elas pede Me bota, me soca, me empurra e mete Vai gerente, faz o que a sua puta pede Vai patrão, faz o que a sua puta pede Vai DJ MG, faz o que a sua puta pede Vai DJ Gerê, faz o que a sua puta pede Vem DJ BL, faz o que a sua puta pede Traz o trepa no pau da safada Mostra que você nem é flaca Dá pra dropado mano, tu tem que tá preparado Que os amigo pega bolado Ainda só tapou na cara, fode tua buceta Te deixando apaixonado Bota pra subir o balão, deixa elas meque Na onda que elas pede, na onda que elas pede Me bota, me soca, me empurra e mete Vai patrão, faz o que a sua puta pede Me bota, me soca, me empurra e mete Vai Gerê, faz o que a sua puta pede Me bota, me soca, me empurra e mete Vai patrão, faz o que a sua puta pede Na onda que elas pede, na onda que elas pede Me bota, me soca, me empurra e mete Vai gerente, faz o que a sua puta pede Vai patrão, faz o que a sua puta pede Vai DJ MG, faz o que a sua puta pede Vai DJ Gerê, faz o que a sua puta pede Vem DJ BL, faz o que a sua puta pede Vem DJ Vem DJ Vem DJ Vem DJ Vem DJ